Eu não tenho ideia do que eu vou aqui, galera. Quer fazer um hit com eu? Quem de vocês quer jogar de DPS? Eu posso fazer um gange, cara. Ah, tá bom. Vou aproveitar que tem D.V. e vou puxar um Winston, então. Acho melhor que ele está com um enragem, cara. Pra ter proteção pra mim e pra... Então, vamos. Então, vamos. Então, bora. Defender aqui não é grave. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Eu saí sem a H. Agora vai. dada com mero. Beleza! stark! Fica, 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 F Tenta voltar ai É, não deu Fora que eu peguei na bolha dela, véi Hora de aceitar as coisas Minha habilidade suprema está pronta Chega 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 Que bosta, véi Sinta A Imaginação É a essência da disputa Desculpa Por apareciência Desculpa Por apareciência A carga chegou A galera, a carga mano Barreira acionada Aperte poder Você está energizado Vá para o combate Mano Não adianta energizar se não tem cura, véi Mano, não adianta energizar se não tem cura, véi Ah Foda-se Vou pegar um dano aqui Não, caro Não, faz isso não Mano, os caras não tão matando ninguém, véi Tô matando, eu tô com medo aqui, ó. Tô matando pra cá, né, mano? É o jogo pra ganhar! Traz aqui comigo tem... E aí, troca isso aí, cara, troca isso aí, né? Não vai fazer nada, né? Caralho! Caralho! Tô matando! E aí, volta! Sumprima! Vou botar uma coisinha mais adequada. O soco vai estragar. Vou nessas. Eu não sou uma boa vendedora, vem colando. É hora de acertar as contas. Pode pranervar, noob. Faltam uns 600. Todos os sistemas checados. Agora eu vou mostrar o principal. Eu estou voando. Eu estou voando. Faltam muitas semanas. Acho que vai ser mais uma vendedora, hein? Só mais um pouquinho. Faltam muitas semanas. Boa, galera. Boa, cara. Valeu por não ter trocado lá, né? De boa, de boa. Foda, Werner. Se eles tiverem muito atirador, eu vou puxar o Winston de novo, que aí eu vou lá, pega o Ido ou o Ranzo. Tem não, de boa. De boa, daí eu vou contigo. Demorou. Demorou, bala! Uh! Primeira partidinha, velho. Os caras até que são de boa. O maluco é gente fina. O negócio é jogar communication. Eu gosto de ganhar. Communication. Não tô com pressa. Não tô com pressa. Não tô com pressa. O ataque começa em 30 segundos. Beleza. Carão de jogo, ativado. Agrupem-se comigo. É hora de aumentar minar. Transferindo potência pra barreira frontal. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Transferindo potência pro desculpa espetá-lo. Solte o ataque. deciding to na costa de jogar. Perdão, trofa-lo. Beleza. Cadê-la. Carinha. Cadê-la. Cadê-la. Vai. O que é isso? 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 O que é isso?